E aí, galera, show, beleza? Léozeira na área pra mais um vlogzinho diferente dos iguais, papai! E aí, galera, beleza? Hoje, quarta-feira, que cinza, meu filho. Vamos sair pra luta. Ó, rapaziada, o que o Pax fez ontem, ó? Ficou a marca, mano. Fila da mãe, velho. Cê tá doido, família. Abaçado, né, família? Olha, uma borrachinha. O que será que é isso? Nem sei o que é isso. Ó, rapaziada, ficou manchado, ó. Que fila da mãe, velho. Não vai sujar, não, seu carro, não. Agora eu vou ter que dar uma higienização nesse banco, né, família? Cê tá doido, família. Então é isso, galera. Começando mais um vlogzinho diferente dos iguais aqui pra vocês. Vamos pra cima. O tempo hoje tá desse naipa, desse pique. Tô aqui no posto do Japoranga. Já acabei de completar o tanque do Apizão. E agora começou a bater aquela proteçãozinha lá do escapamento, família. Onde eu passei, acho que foi no quebra-mola. Aí agora soltou de vez esse trem, parece, mano. Tá fazendo mó barulho, meu filho. Então é isso, rapaziada. Vou bater aqui os tapetezinhos aqui, voando. Vamos dar uma limpadinha aqui, né, pra ver se dá uma melhorada aqui. Pra nós cair pra cima, cair pra ripa, né, que hoje é quarta-feira de cinzas. Nem sei como é que vai dar esse trem aí, mano. Mas vamos pra cima, vamos ver o que que vira aí, né, rapaziada. Quarta-feira de cinzas, o pessoal tá tudo descansando, né. Os caras da folia aí, tá tudo descansando, meu filho. Mas é isso. Vou bater os tapetes aqui do Otisão e já boto aqui pra vocês, demorou? É isso aí, galera. Show, ó. 18 e 17 da noite, certo? Vamos ficar online na Mamãe Ubi. Mas antes, rapaziada, eu vou explicar aí a um comentário de um inscrito. Que ele perguntou, rapaziada, o que que significava dinâmico, né. Então vamos lá, mano. Dinâmico, rapaziada. Pra quem não sabe aí, tá. É um preço variável em cima da tarifa base, tá. Vamos supor, ó. Tá vendo esse doce aqui, ó. Vamos supor que a Uber tá pagando 4 reais o KM. Vamos supor que um KM é 4 reais, certo? Se você pegar nessa dinâmica aqui, vai dar 16 reais e 25 centavos, entendeu? Então ele vai pagar com mais 12 em cima daquela tarifa base, entendeu? Não é bicho de sete cabeças não, rapaziada. É simples, é isso, rapaziada. Por isso que a dinâmica salva a gente que é motorista de aplicativo, mano. Só pra vocês entenderem aí, tá bom? É um valor a mais em cima da tarifa base aí, né, que a Uber paga. Então vamos ficar online aqui, rapaziada. Vamos meter aquele velho destino pro Itaizão no 3, no 2, no 1. Online, Família Show. Estamos online na Mamãe URB, viu? Rapaziada, é o seguinte. Outra coisa. Teve outro inscrito aí que perguntou sobre a KM, né, rapaziada. Essa KM aí, meu, foi de dois dias trabalhado, entendeu? Vou fechar os vidros aqui que tem um cara chato ali passando com o carro ali, velho. Você tá doido. 390 KM, eu trabalhei dois dias, tá bom? No aplicativo. Hoje é o terceiro dia trabalhado aí. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Nosso resultado de dois dias trabalhado, ó. 718 reais, tá vendo? Segunda e terça-feira, mano. Então a gente rodou esse total aí de 390 KM, beleza? Mas enfim, então vamos esperar tocar a boa aqui. Assim que tocar a primeira da noite, eu volto aqui com vocês. 390 KM, galera, show. Então eu tô com a primeira aqui lá pro Sacomã, rapaziada. Deve ser uma quebrada da preula. Mas eu peguei 55 pila, mano. Vamos pra cima aí, mano. Que papai do céu. Abençoe ilumine nossa empleitada de hoje, meus fi. Amém? Então amém, meus fi do céu. Vamos buscar ele aqui. Vou mostrar aqui pra vocês também o valor abastecido 120,31 Rapaziada É isso? Então é isso Galera, vamos buscar o Pax Vamos buscar o Pax, família Vamos lá pro Sacuman, assim que eu chegar lá eu volto com vocês Fechou? É isso aí galera Primeira do dia concluída 7h42 da noite, meus filhos do céu Cê tá maluco? Vim parar aqui no Sacuman Perto de São Caetano Meus filhos Nossa, tinha tocado uma Indianápolis aqui, não deu tempo de eu atender Porque eu fui abrir a porta-malas pro cliente E agora não toca mais, vamos esperar aqui Tocar alguma coisinha aqui Pra nós subir pra Itaim, né meus filhos? Cê tá maluco, família show Família, então é isso Tô batendo uma lata aqui pra Bela Vista Porque eu perdi, né rapaziada? Perdi a Indianápolis, 21 pila Não deu tempo, né? Na hora que eu bati a mala lá atrás Com a bolsa do cliente lá, né? A mala do cliente lá A tampa da mala, na verdade E daí que eu olhei, tava tocando aqui, mano Na hora que eu abri a porta Quando eu olhei em Indianápolis Na hora que eu ia meter o dedo Pra aceitar a corrida Não deu tempo, família Não deu tempo Então, tô aqui na Avenida do Estado Batendo uma lata aqui pra Bela Vista, mano Porque ficar lá parado lá Não vai tocar, né rapaziada? Então, tá tendo um turbinho aqui Nem sei se vai dar tempo de chegar lá, né? No turbo Mas tá rolando um turbo lá, na Bela Vista Aí, ó Tamo quase perto de chegar lá já Daí vamos ver, né? Se a gente consegue Alguma coisinha lá Que hoje Já era de se esperar isso, né família? Quarta-feira de cinza Pessoal, tudo de ressaca em casa Daquele pique Descansando a folia De domingo Segunda E terça-feira, né? Daí a gente já sabe como é que é, né rapaziada? Mas é isso, mano Vamos pra luta E vamos ver o que é que vai virar hoje aí, mano Vamos ver o que é que vai virar hoje Até duas da matina aí Tem chão pra gente trabalhar, viu? Então é isso, galera Vamos que vamos Chegando lá na Bela Vista lá Assim que eu fechar sem pila Eu volto com vocês, beleza? É, família show Hoje o mano tá pra peixe não, viu? 10 horas da noite Tô com um aqui, ó E tá em bimbi É isso Vamos pegar essa aí, ó Com turbinho O mano não tá pra peixe não, viu, moço? R$91,70 Eu tô aqui de frente da Numbank aqui, família, ó E o Pax deve tá por aqui, meu Daí eu fiz R$15,00 pela Pop, meu Então dá R$106,00 É isso mesmo, galera Vamos pro Itaim Vamos que vamos Agora subiu um turbinho Vamos continuar, né rapaziada? Vamos continuar Galera show Se liga só Cheguei aqui no Itaim Tô dentro do turbo E não toca, rapaziada Cê tá doido Já vai acabar O turbo acaba 11 horas Agora R$10,57, rapaziada Cê tá maluco Cê tá doido, motora É, rapaziada Tá naquele pique hoje, viu? Aquele pique de descanso A galera não quer sair de casa O pessoal vai descansar, né rapaziada? Pra amanhã trabalhar Tô aqui no Itaim, rapaziada Parei aqui na avenida principal aqui Vamos esperar tocar alguma coisinha aí, rapaziada Rapaziada Esperar da meia-noite Pra gente meter aquele destinão pra casa Ver se toca alguma coisa, né rapaziada? Porque cê tá doido Mas é isso, galera Vamos que vamos pra cima Naquele pique do Jaguaré Vamos ver o que aqui vira hoje aí, viu? Galera, seguinte, meu Eu vi que aqui estourou uma dinâmica aqui Na barra funda Daí eu já meti o destino, meu Já é meia-noite, ó Meia-noite uns quebrados aí Não vai dar pra vocês verem que tá tremendo aqui Daí tô com a Guarulhos aqui, mano Aí eu peguei, né? Quarenta e seis pila Vamos embora pra casa Vamos embora, meus fios Que não dá pra ficar na rua mais, não Tá muito devagar hoje, rapaziada Tá muito devagar Então eu tô aqui, ó Na avenida Francisco Matarazzo Vamos embarcar a Pax lá pra Guarulhos E assim que eu chegar lá em Guarulhos Eu volto com vocês Beleza, meus fios? Então bora que vamos Bora que vamos, família show! Família show! Cheguei aqui em Guarulhos, papai Eu tava esquecido, rapaz Eu vi os meninos comentando do jogo do Palmeiras, né? Daí eu olhei barra funda, mano Tava uma dinâmica de sete, né rapaziada? Aí, galera Quando eu cheguei lá, meu Na barra funda aumentou pra doze, mano Aí consegui pegar essa corridinha aqui Pra Guarulhos aqui de doze, mano Então é isso, galera Chegando em casa, eu volto com vocês Pra gente ir pro resumão de hoje, fechou? Então, assim que eu aterrissar A aeronave, upzão, movadão em casa Eu volto com vocês, papai! Cheguei, papai! Leozaria Show chegou em casa, família! Graças a Deus! Meia-noite, 59 E pela mamãe, pop, pop! 15 reais e 10 centavos, meus fios E pela mamãe, urbe! Vamos ver agora, papai! Vamos ver agora 208,58 11 viagens aí Então, totalizando 223 reais E uns quebrados aí, meus filhos do céu Rodamos 149,7 Galera, só de lata aqui, mano Foi 50 km de lata aqui, ó Só de lata hoje Combustível tá desse naipe, meus fios Vamos ver quantas horas online 6 horas e 38 minutos Família, show! Galera, show! Então, isso foi o nosso resultado de hoje, meus filhos do céu 223 reais e uns quebrados 6 horas e 39 minutos Trabalhados Daquele pique do Goiás É, rapaziada Hoje não teve muito o que fazer Quarta-feira de cinza O pessoal tá tudo de ressaca em casa Você tá maluco, família? Mas, enfim, rapaziada Pelo menos a gente trouxe pra casa aí 220 pilas aí, né? O bolso do Léo Zera, papai! Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vlogzinho de hoje Espero que vocês tenham entendido também O quesito da dinâmica Comenta aqui nos comentários Se você entendeu ou não Beleza? É isso aí, galera Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo Que eu vim a postar aqui nesse canal Lindo, baile, maravilhoso! Beleza? Fideliza seu like Seu like é super importante E comenta aí nos comentários, mano Todas as suas dúvidas Sugestão de vídeos Seus feedbacks Comenta aí que é tudo nosso Demorou, meu filho? Então, eu vou ficando por aqui Um beijo Fiquem todos com Deus Valeu! Ui!